Outro problema da compaixão que eu tenho que tocar aqui é que a pobreza e a violência são frutos do pecado. A gente não pode atacar só o sintoma, a gente tem que atacar a doença, a gente tem que buscar a cura. Igreja ajuda muito, faz muita compaixão, mas não é ONG nem entidade filantrópica. Muitas igrejas pararam de falar de pecado, que é a causa do mal, de arrependimento, de rendição a Cristo. E em busca de um aplauso, porque é legal, é fácil você ser aplaudido por fazer boas obras, para de falar sobre o pecado que é o problema e de Jesus que é a cura, de arrependimento de pecado. Gente, obra social, um bom ateu pode fazer, mas encher do Espírito, levar para o céu, é só Jesus Cristo. E isso a gente precisa fazer, quero deixar aqui registrado isso, a maior compaixão que você pode ter por alguém é levar a ela a salvação de Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto